Começou hoje a Fressol, a Feira da Economia Solidária em Mostra da Biodiversidade. Na 16ª edição, o evento chega com novidades e a repórter Júlia Poça mostra como está a feira deste ano. Pois é, a chuva não atrapalhou e o dia começou bem cedo para todo mundo que está aqui no CTG Lala Miranda em mais uma edição da Fressol. É que eles chegaram bem cedo para já começar a montar os estandes com todos os produtos da feira. Tem artesanato, alimento orgânico, arte sustentável, produto da agricultura familiar, enfim, tudo o que vai ser vendido aqui tem essa relação com a sustentabilidade e, como o próprio nome diz, a economia solidária. Nesse ano, a feira é um pouquinho menor, são 80 expositores que vêm de 17 cidades diferentes aqui do estado. E, claro, a gente não podia deixar de falar das novidades desse ano. Quem vai falar comigo sobre isso é a Sandra, que é uma das colaboradoras, né, Sandra? E, Sandra, eu fiquei sabendo que uma das novidades, né, são as frutas, está bem relacionado com as frutas nativas, né, aqui do Sul. É verdade isso? Como é que funciona? Verdade. As frutas nativas estão sendo descobertas ou redescobertas, né, com toda a pureza. Pitanga, jabuticaba, né, gobiroba, né, então são várias, diversas, então a gente está desenvolvendo o picolé das frutas nativas. Mas a feira, claro, traz essa novidade, mas não só isso, né, nós temos diversos expositores, tem casca, maral, carazinho, né, agricultura familiar e água indústria e alimentação. E também o artesanato, que o artesanato, por exemplo, casca vem com o artesanato. É lindíssimos, né, um ótimo presente agora pro Natal, né, e você pode ver que a feira todos os anos é um sucesso e esse ano não vai ser diferente. Perfeito. Beleza, então, o convite está feito, a Fressol acontece até domingo aqui no CTG Lalao Miranda e fica aberto, né, Sandra, das 10 da manhã... Das 10 da manhã até as 21 horas, a entrada é franca e tem um ótimo estacionamento também aqui no CTG Lalao Miranda. É isso aí, então. Voltamos ao estúdio. Obrigado.